Olá, bom dia, meu nome é Érico Andrei. Alguns de vocês já me conhecem, eu conheço várias caras aqui, vários rostos conhecidos. Eu vou falar um pouco de Plony, essa palestra era uma palestra minha e da Tânia, como a Tânia não apareceu ainda. Então eu vou fazer e eu vou mudar um pouquinho o estilo. Primeiro deixa eu me apresentar. Até hoje, final da tarde, eu ainda sou vice-presidente da Fundação Plony. Eu continuo no board, mas provavelmente eu vou pegar um trabalho mais leve, alguma coisa do gênero. Eu sou evangelista de Plony já faz um bom tempo, eu trabalho com evangelização de tecnologia faz mais tempo ainda. Mais ou menos na época eu era magro, não tinha barba e eu não era ainda o pai do Oliver. Isso me define, o Tiago trabalha comigo, ele pode explicar melhor que antes de ser CEO da Simples, qualquer outra coisa, eu sou o pai do Oliver, o Oliver vem, eu tenho que ficar tomando conta dele, para o que eu estou fazendo, não importa se tem uma reunião importante, e é isso. E em vez de ficar falando para caramba e mostrar slides, a dinâmica dessa palestra era um pouco diferente. Quem é que trabalha com Plony? Eu estou vendo pessoas lá no fundo que não trabalham com Plony, eu fico orgulhoso de tê-los na minha palestra. Muito obrigado. Vocês têm dúvidas de Plony? Assim, no dia a dia? Então, nós vamos fazer da seguinte forma, eu tenho aqui um ambiente com Plony, alguns sitezinhos com Plony, e alguns têm produtos instalados e coisas do gênero, outros têm outros produtos instalados, boa parte dessas coisas devem explodir, porque eles são todos os elementos novos do que vai ser o Plony 5, vocês viram no Keynote, nós vamos ter o Plony e a PP Tubar e coisas do gênero. Primeira coisa importante, que a gente está em uma Plony Conference, tem muita gente aqui que já trabalha com Plony, mas é importante voltar e sempre bater na tecla. Plony é um sistema de gestão de conteúdo, ele não é a ferramenta para você desenvolver o Cartola FC, ele não é a ferramenta para você fazer a sua aplicação de minerar bitcoins, ele serve para gerir portais de conteúdo, ele serve para montar intranets. Então, se você quer trabalhar com intranet, se você quer trabalhar com um portal de conteúdo, se você tem jornalistas trabalhando o próximo, se você quer criar um ambiente de colaboração, o Plony serve muito bem. Óbvio, você pode usar o Plony para fazer qualquer outra coisa. Isso vale para a tecnologia em geral. Eu não sei se vocês lembram, eu sei que o Huda aqui na frente lembra, porque a gente já fez piada sobre isso. Há alguns bons anos, no Fizzle, tinha um pessoal que falava de PHP GTK. Vocês lembram disso? Quem lembra? PHP é uma linguagem ruim para a web. E sim, eu falo isso sem, eu ganho dinheiro com ela, mas vamos lá, PHP é uma linguagem ruim. Colocar ela no desktop é só porque... Então, eu só sempre trabalho com essa ferramenta, então eu vou adaptar. Eu lembro uma vez que eu recebi um e-mail de um rapaz falando assim, eu estava querendo programar em PHP para celulares. E eu falei, então, provavelmente você vai conseguir, você vai esforçar, você vai conseguir, mas isso é uma ideia muito ruim. É uma ideia tão ruim quanto pizza de chocolate. Algumas pessoas gostam, mas é tradição, eu sei, é deliciosa, mas tradição, pizza de chocolate é uma aberração. Tem vários italianos aqui, se você falar que a gente come pizza de chocolate, chocolate, ketchup, nós vamos criar um incidente diplomático. Então, Plone é um sistema de gestão de conteúdo, você pode fazer várias coisas com ele, eu vou tentar demonstrar algumas, mas antes disso, deixa eu perguntar, quem aqui trabalha ainda com Plone 2.5? Alguém? Plone 3, versões de Plone 3. Você trabalha onde? Serpro, muito bom. Global Web. Quem mais aqui? Liberium. Mais Plone 3? Nossa, finalmente eu conheci alguém da Liberium que não fosse o Fábio Rodrigo. Eles deixaram você sair do cercadinho? Desculpa, mas eu tenho que fazer essa piada. Você? Correios, muito bom. A questão é, Plone 3 é um avanço com relação ao Plone 2.5, só que ao mesmo tempo ele foi uma quebra muito grande, então vários programadores bons em Plone 2.5 não vieram para o Plone 3. Do Plone 3 para frente a migração é suave, você tem umas diferenças, óbvio, mas é bem tranquila. Quem aqui trabalha com Plone 4? 4.1, 4.2, 4.3? Ótimo. Nossa, boa notícia. Quem aqui já brincou com Plone 5? Já? Ah, muito bom. Uma das coisas, vocês viram que o Portal Brasil Novo foi lançado. O Portal Brasil, ele basicamente é o Plone 5. A gente pegou o Plone 4.3, pegou elementos que vão estar no Plone 5, nem todos. Não tem a toolbar, não tem o widget. E todo o resto está lá. Uma das vantagens da comunidade Plone agora é que você chega, você tem versões antigas, você vai podendo pegar as coisas que são mais novas, como o backport, por exemplo, de sistemas operacionais, você vai falar assim, agora estou rodando essa versão antiga do Debian, mas eu quero pegar esse componente do NGNX mais novo e por aí vai. Isso posto, o Plone, hoje a gente está em um estado de maturação que permite você fazer essas coisas, migrar paulatinamente o seu site sem você ter um grande susto. Sendo assim, quem aqui conhece regras de conteúdo no Plone? Sério? Vamos lá, levanta a mão, é sério. Eu preciso saber disso. Eu vou dar um exemplo. A regra de conteúdo, para mim, é um mecanismo killer do Plone. Então, colocar um italiano com o microfone na mão é pedir verificar o mundo. Mas vamos lá. Eu vou mostrar um exemplo do que é uma regra de conteúdo para quem não trabalha com Plone. Imagina o seguinte, eu posso adicionar conteúdos no Plone em qualquer lugar. Eu posso adicionar notícias em qualquer lugar do site. Primeiro, algumas pessoas falam que eu quero uma pasta de notícias, as outras pessoas falam que eu quero uma divisão por dia, mês e ano. Outras pessoas vão falar que eu quero divisão por tema. Você tem várias regras de negócio aplicadas. Regra de negócio é um negócio ótimo, o problema é que você tem usuário na ponta. Antigamente, você tinha que desenvolver uma série de mecanismos, criar um tipo de conteúdo novo para evitar que a pessoa pudesse inserir conteúdo em algum lugar. O que a gente faz hoje é regra de conteúdo. Ele vai falar, olha, regra de conteúdo para esse site. Vamos utilizar o painel de controle. Não tem nenhuma. Eu vou adicionar uma regra. Toda vez que um objeto for adicionado a essa pasta. Ok? Eu vou falar que está ativado. Isso daqui é se eu quisesse que ele parasse no momento que a regra fosse executada. Não é o nosso caso. Salvar. E aqui eu vou agora definir condições e ações. Primeira condição. Se o tipo de conteúdo for notícia. Eu quero que você mova para uma pasta. E aí, para qual pasta? Pasta de notícias. Salvar. Está aqui. Isso é uma regra. E logo abaixo ele vai te dizer o quê? Essa regra não está aplicada em nenhum lugar. Aplica no site inteiro? Aplica no site inteiro. Vou lá. A partir de agora. Nossa, obrigado. Alô. Alô. Alô, 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 alô. Um pouquinho mais baixo. Alô. Vamos lá. Então, é o seguinte. Eu acabei de aplicar uma regra de conteúdo que vai fazer o seguinte. A hora que eu vier aqui, adicionar uma notícia. Colocar um corpo de texto qualquer. Poderia colocar uma imagem. Não vou. Salva. Ele automaticamente move para o endereço novo. Ok? Estão vendo que estava em... Eu estava na raiz. Ele já jogou aqui para dentro de minha notícia. Tem uma outra coisa interessante. Que é o seguinte. Eu posso criar regras de conteúdo para quando... Por exemplo, quando uma notícia for publicada no site. Vamos dar uma olhada aqui. Aliás, regras. Ele vai me dizer que já tem uma regra aqui. Eu quero adicionar uma nova regra que não existe. Adicionar uma regra de conteúdo. Deixa eu olhar aqui no painel de controle. Blá, blá, blá. Ready. Tá. Quem... Como eu não tenho... Um cara. Products.printing.mail.host Eu acho que esse é o nome. Quem conhece esse Products.printing.mail.host? Legal. Se você está desenvolvendo, você tem que ter esse cara. Porque ele permite que toda vez que você mandar um e-mail, ele coloque no log ao invés de tentar disparar. Então, bin... Buildout... Buildout... Menos N... Então, bin... Instância FG... 8080... Aqui ele avisa que não vai disparar e-mail nenhum. Então, é importante isso para a gente. Está disponível. Então, notícia publicada. Envia e-mail a cada notícia publicada. Então, quer dizer, quando eu tiver uma alteração do estado do workflow. Salvar. Eu vou dizer que o tipo de conteúdo for notícia. Eu vou dizer também que a transição do workflow vai ser publicar. E ainda só para ter garantia que eu posso ter o mesmo estado de workflow sendo atingido. Você chegando por vários caminhos. Eu posso ter, por exemplo, eu quero que toda vez que tiver uma notícia que estiver pendente, eu tome uma ação. Só que tem dois cenários. Uma notícia pendente, ela poderia estar privada e um usuário pediu para ela ser aprovada. Então, é alguém iniciando uma ação. Ou ela poderia estar publicada e alguém retornou ela. Então, eu normalmente, quando eu trabalho com um workflow, eu coloco sempre a transição. E eu falo também qual o estado de workflow que eu quero. Então, publicado. Você pode ir encadeando várias regras. Se todas forem atingidas, ele faz a ação. A minha ação é enviar um e-mail. Eu vou dizer que o assunto é notícia publicada. Origem do e-mail, site, arroba, plone, conf, ponto org. Destinatário, por exemplo, ericof, arroba, plone, ponto org. Poderia excluir o ator. Se você tem, por exemplo, mande para todo mundo que é leitor ou que é colaborador no site ou revisor no site. Se a pessoa que iniciou o processo, ele é um dos revisores, ele não precisa receber esse e-mail. Besteira. Nova notícia no site. E aqui embaixo, eu vou até salvar só para mostrar a coisa. Eu vou aplicar essa regra, só que em vez de aplicar no site todo, eu vou aplicar aqui só nessa pasta. Notícia publicada, aplicada. Poderia dizer se ela aplica sobre pastas ou não. O que eu vou fazer é, venho, publico essa notícia. Publiquei, e-mail foi enviado. Quem aqui se inscreveu pelo site da Plone Conference? Obrigado. Sabe todas aquelas transições, todos os e-mails que vocês receberam? Vários deles foram para a spam, foi uma dor de cabeça, eu sei. Para cada ação que a gente fazia no objeto inscrição, vocês recebiam um e-mail. Recebiam um e-mail para vocês e um e-mail para a gente. Para a gente ter controle do que estava acontecendo. Ou seja, confirmamos o pagamento no Paypal, mudei o estado do workflow, dispara um e-mail para vocês e um para a gente. Eu sei que a pergunta vai ser o seguinte, mas essa ação foi simplesinha, porque eu não customizei nada do e-mail. Então, se eu voltar aqui no painel de controle, regra de conteúdo, notícia publicada, eu posso simplesmente mexer. E eu tenho aqui embaixo, substituições. Que eu posso falar, então, onde foi? Notícia, nova notícia no site, publicada no endereço. Posso colocar por... Como eu estou usando o usuário admin, ele não tem um full name, não tem propriedades, e você pode ir crescendo isso daqui. Posso colocar o que mais? Título. Com título. Aqui. Obviamente, eu posso substituir endereço de e-mails aqui. Poderia falar, olha, quem vai receber esses e-mails? Aqui embaixo eu tenho todo mundo que é contribuidor no site, todo mundo que é editor, todo mundo que é administrador do site, todos os membros. Então, imagina, eu quero publicar uma notícia toda vez... Eu quero que toda notícia publicada eu mande um e-mail para todos os usuários. Isso é super comum, é caso de uso. Eu já fui... Dei treinamento em alguns TRS, é quase sempre a mesma coisa. Dá para eu disparar um e-mail toda a hora que a notícia for publicada? Isso é a primeira pergunta no treinamento e desenvolvimento. Aí eu falo, sim, mas eu sinto informar, você não vai escrever uma linha de código. Isso está pronto. Você pode pegar, então, todas essas informações e ir fazendo a substituição. Salvar aqui de novo, mudei a regra. Vou pegar essa mesma notícia. Vou enviar de volta. E eu vou publicar novamente. Publiquei. Nova notícia publicada no endereço. Coloco o endereço por admin com o título tal. Quem aqui já tinha brincado com regra de conteúdo nesse nível? Vocês usam ela para quê, normalmente? Ótimo. Alguém... E aqui eu acho que vale a pena. Quem tem alguma dúvida sobre mecanismo de regra de conteúdo? Alguém tem alguma ou não? Ah, muito bom. Uma coisa só. Vocês viram que ali eu tinha várias regras de substituição. Eu vou mostrar um pedaço de código pequeno, como eu crio uma nova. CD Plony, eu acho que é conference, site, conferência 2013, search, apib, conference, sublime. Esse código está dentro do GitHub, tá? Então, se eu não me engano... Adapters. Esse, por exemplo, é o código que faz aparecer no site da Plony Conference. Aparece o seguinte. Você tem um tipo de conteúdo que é uma inscrição que tem um e-mail, ou o palestrante tem um e-mail. Esse não é um atributo que existe sempre no Plony. Então, olha basicamente o que eu fiz. Eu tenho um cara aqui que ele vai procurar a iContent, que é um tipo de conteúdo. Ele vai me colocar isso daqui na categoria All Content, ali das substituições. Então, se eu voltar... Aqui. Editar. Então, olha. Todo o conteúdo vai aparecer aqui. Ele vai falar, retorna o e-mail. E aqui ele tem um safe call. Safe call é, tenta, se der errado, morre silenciosamente, não derruba o site. Então, para fazer tudo, para colocar uma linha nova ali, uma possibilidade de substituição, eu crio um código como esse. E eu devo configurar ele aqui. Com um adapter de XML. Óbvio que você pode fazer tudo isso com o Grock, não precisaria ter essa entrada, mas só para dar uma ideia. Então, é assim. Isso é facilmente sensível. Eu posso simplesmente colocar campos computados, do tipo, olha a temperatura do dia hoje, a hora que o cara estiver fazendo, e manda. Vê o número de pessoas que fazem parte desse grupo, para avisar, olha, essa notícia foi publicada e ela é visível para X pessoas. Você tem essa habilidade. Esse é um mecanismo extensível e é muito, muito interessante. Outra coisa. Quem aqui já trabalha com Dexterity? Você de novo. Esse pessoal está muito adiantado. Vamos lá. Eu vou mostrar rapidinho o que é o Dexterity para quem... Vocês ouviram no Keynote eles falando. Ah, esse é meu filho. Você vê que bonitinho? Aliás, deixa eu só fazer uma coisa. Que eu deveria ter zerado essa... Isso daqui é uma página. Campos. Tira esse campo de cor. Ok. E eu vou salvar aqui. Eu venho em comportamentos e eu tiro o lead image. Salvar. Uma característica interessante do Dexterity é, ele é extensível. Os tipos de conteúdo baseado em Dexterity, eles são extensíveis. No Brasil Gov, no portal padrão de identidade digital, a gente só usa tipos Dexterity por padrão. Por quê? A ideia é que ele seja a base de um portal para outro site de governo. Aí você vai chegar em uma secretaria e alguém vai falar assim, ah, eu gostei desse tipo de conteúdo página. Que tem título, descrição, texto, comentário. Aí tem todos os metadados aqui. Mas eu gostaria, por exemplo, que tivesse um campo a mais chamado sessão. Então, tudo que eu tenho que fazer é, chego aqui, tipos de conteúdo Dexterity, olho o tipo página. Aqui eu poderia até colocar uma descrição, colocar um outro nome amigável e eu vou falar o seguinte. Eu vou adicionar um novo campo chamado sessão. Eu vou remover assento só para evitar que algo mal aconteça agora. Ele é do tipo string, ou ele poderia ser do tipo seleção. Cadê? Seleção. Ok? E aqui, posso vir em configuração quais valores. Política, economia, esportes, saúde, salva. Então, agora eu tenho aqui um campo a mais, que foi adicionado. Venho, edição. Tem um campo. Ok? E aí, obviamente, vai quebrar. Olha que bonito. Deixa eu ver. Por alguma razão estranha quebrou. Ah, não tem mais o iLeadImage. Deixa eu só voltar, porque ele tinha o dado ali. Eu também posso... Existe um conceito no Dexterity chamado comportamentos, que é, você tem um pedaço de código que é desenvolvido e ele pode ser reutilizável. Então, um deles é... LeadImage, ele permite você adicionar a qualquer tipo de conteúdo, uma imagem a mais. Então, é muito comum você ouvir, ah, eu quero um evento, só que eu quero que esse evento tenha uma imagem. Pronto, ele está ali, você não precisa escrever código para isso. Salvar. Agora, na página inicial, como eu já tinha o dado guardado dessa imagem, ele vem aqui e coloca já o campo de imagem bonitinho para mim. A hora que eu for salvar, por exemplo, ah, não quero mais essa, remove, coloca aqui de economia para esportes, salvar, mudou. Que é importante, o Dexterity é extensível. E existe um interesse para a gente ter bibliotecas Dexterity que você possa baixar e colocar num site. Por quê? Se você olhar aqui, eu posso pegar a configuração de um tipo Dexterity e falar assim, exporta a configuração do tipo. Ele vai me gerar um arquivo, deixa eu ver se eu tenho um sublime aqui aberto, ok. Ele vai me gerar um arquivo falando, ah, isso daqui é o document, isso daqui é um arquivo XML que você serve para mover informação de um lado para o outro. E o tipo está aqui, as informações, quais os comportamentos que você tem, inclusive o de lead image aqui. E aqui tem o modelo XML do tipo de conteúdo. O que isso significa na prática é, eu posso simplesmente pegar, desenvolver pela web. Tem uma palestra do Dylan Jay, ela vai ser em inglês. Ele mostra como você desenvolve sites Plony só pela web. De uma ponta a outra, ele basicamente trabalha com o governo, Austrália e Inglaterra. Isso é importante para quem trabalha no Serpro. Porque eles são absurdamente ágeis para desenvolver coisas. Eles trabalham com diazo, Dexterity e uma ferramenta chamada Plomino. Então, junto a esses três pedaços, você desenvolve sistemas inteiros pela web sem escrever linhas de código. Óbvio. Ah, eu quero personalizar um pouco mais. Aí você vai ter a linha de código ali. A ideia do Plony é, você tem que escrever cada vez menos código e ter cada vez mais coisas reutilizáveis. Perfeito? É a ideia que você tem por trás do portal que vai ser apresentada amanhã pela Yara e o Giuseppe do Concege. Que é um portal base do Serpro que você simplesmente replica ele em outros projetos. É a ideia que a gente tem no portal padrão do governo. É a ideia que você tem em cima do portal modelo do Interlegis. Além disso, a gente tem aqui o Diazo. Vocês conhecem esse layout? Aqui é o layout do site. Esse layout, você pode baixar ele e aplicar no seu site. Então, se eu vier aqui em temas, ele está disponível, obviamente, no GitHub. A gente depois disponibiliza até a versão zipada para facilitar. Mas o Diazo funciona da seguinte forma hoje. Eu vou fazer download desse Responsive Diazo. Já fiz. Vou excluir ele, porque eu não quero mais ele. Desculpa, ele chorou porque é o filho dele. Ele gosta desse tema. Eu vou desativar esse daqui. Vou excluir também o da Plony Conference depois de fazer o download. Excluir. E o site está com o layout normal. É o Sunburst. E se esse tema tende a mudar um pouco no Plony 5? Quem estiver aqui no sábado e domingo, vão no Interlegis. A gente vai estar fazendo um sprint. É assim, pô, é sábado, é domingo, tem família. Dá uma passada lá. Leva o filho. Vocês vão ver como essas coisas na comunidade acontecem. A gente vai trabalhar em melhorar o tema. O tema padrão do Plony. Cadê você? Conf. Está aqui. Eu tenho um arquivo zip. Se eu quiser mostrar ele para vocês, ele basicamente é isso daqui. Esse daqui é um exemplo complexo. Se você entrar em 2013.plonyconf.org, você tem um layout. Ele te joga para um subsite e tem um layout. Se você fizer 2013.python.brasil, ele tem outro layout. Aqui o que a gente basicamente fez, daqui é a arte do Tamushauskas, é se o caminho tiver Python Brasil, você aplica um conjunto de regras. Se o caminho tiver Plony Conference, você aplica um outro conjunto de regras. Se não tiver nenhum dos dois, você aplica um terceiro conjunto de regras. Ok? Então eu tenho basicamente um arquivo zip, que me permite fazer o seguinte. Eu quero subir um tema novo. Eu envio um arquivo. Vou pegar aqui. Downloads. Vou pegar o Beyond Skin Responsive. Aplicar automaticamente. Enviei. Eu posso customizar ele pela web. Isso daqui é um outro exemplo de que, porque é importante colaborar essa funcionalidade que vocês estão vendo, esse editor, que permite inclusive você inspecionar como era e como vai ficar e fazer o mapeamento, foi desenvolvido pela Universidade da Califórnia e a Campo de Los Angeles. Por quê? A universidade falou, nós vamos usar Plony. Os designers que estavam acostumados a trabalhar com Joomla, Wordpress, ferrou. O grupo designer se juntou, foi atrás, resolveu isso e fez essa ferramenta. Permite você fazer a inspeção do tema. Então, voltar. Esse tema nunca é modificado. A hora que eu clico aqui, voa lá. Se eu inclusive fizer isso. Daqui é o outro, inclusive é o antigo ainda. Ele vai se comportar um pouco diferente. A hora que eu fizer hardware, rotate left, está de um jeito. Deixa eu pegar o outro device, um iPhonezinho, velho. Clica aqui. O tema, ele é diferente para cada device. Daqui é o que a gente chama de tema responsivo. A gente está melhorando um pouco esse tema. Esse é um tema que a gente fez para a comunidade em 2011, para mostrar na Plony Conference rapidamente, numa Lightning Talk. E ele é base dos nossos projetos, inclusive Carta Capital, é a base do Portal do Brasil e por aí vai. Se você acessar vários sites com celular, eles vão se adequar e ficar com uma cara parecida com... Aliás, adaptada para cada device. Vale a pena testar isso. Ok? Última coisa que eu quero mostrar. PlonyTubar. Quem já viu a PlonyTubar? Você. Você viu, gostou. PlonyTubar é o futuro do Plony. A edição não vai ter mais aquela barra verde aqui no meio. Ela vai ser movida para cima. A ideia disso é... A gente trabalhando com o Diazo hoje, eu tenho que me preocupar de... Putz, eu tenho que colocar os estilos e os javascripts de edição, senão quebra todo o site. PlonyTubar tira tudo isso da cara do tema. Deixa aqui em cima. Tudo que você teria... Gerenciar portlets. Eu quero editar o conteúdo. E aqui eu tenho também o Plony App Widgets, que também foi falado no Keynote. Você vai ver várias mudanças. O layoutzinho, eles são um pouco diferentes. Categorização. Plony Conf. Brasil. Juventus. Você vê que ele não deixou, né? Maldito. Aí, pronto. Você vai editando isso daqui diretamente em overlays. E a ideia é que isso facilita manter a acessibilidade do Plony. Porque você vai criar um tema de ASO, como o Thiago falou na palestra dele. Os primeiros temas que a gente viu em diás, os GSDV, eles eram lindos, mas normalmente eles não tinham acessibilidade, eles quebravam, o HTML era horrível. O fato é, depois de um certo tempo você vai vendo as pessoas se adaptarem, mas no geral, a ideia agora é tirar tudo aquilo que pode te atrapalhar, em termos de edição, em termos de JavaScript e CSS específico do Plony e colocar em uma barra separada. O resto você pode tematizar do jeito que você quiser. Você pode criar um hotsite, você faz de algo a quatro. A ideia é manter o Plony com todas as funcionalidades dele e, ao mesmo tempo, pegar o resto, que é o layout, que é a parte mais rica do site, e fazer ela funcionar adequadamente. Eu tinha mais ou menos isso para dizer, segundo a plaquinha, que eu devo ter uns dez segundos, nem isso. Mas eu abro para perguntas, se alguém tiver pergunta de como fazer isso, vamos embora. A gente responde. Perguntas? Uma pergunta, obrigado, você me salvou. O pessoal olha assim para mim e fala, eu conheço o Eric, eu não vou perguntar. Manda. Exato. Exatamente. Sim, a ideia, a pergunta foi, no Plony 5 eu não vou me preocupar com o tema para edição, eu vou me preocupar com o tema só para a parte pública. Sim, essa é a ideia. A ideia por trás disso é, é muito caro fazer temas Plony. Por quê? Ah, porque as pessoas não conhecem isso. O Diazo veio para resolver esse problema. Só que a gente ainda tem essa camada de interface de administração que torna difícil. Com o Plony App Toolbar, basicamente, eu estou tirando toda essa dificuldade dali e colocando na Toolbar. Aí você pode pegar um tema gratuito ou pegar até mesmo um tema que foi originalmente pensado para WordPress ou Joomla e colocar ali. Quando é a palestra de vocês? Sexta-feira a gente tem uma palestra que é fabulosa porque eles vão mostrar como, usando o Kleber ali atrás, levanta a mão, e o Tiago. Eles vão mostrar, mais ou menos, você não está tão tranquilo assim. Eles vão mostrar como usar o Diazo na frente do servidor web para fazer o tema, por exemplo, num Plony Site ser aplicado também para um Drupal, para um Joomla, para um WordPress. O que isso significa na prática? Todo mundo tem sistema legado, certo? Você tem aquele site que foi desenvolvido em Asp.net ou em JBoss, você não quer mexer no código porque você sabe que a partir do momento que você mexer, você virou dono. Você é o cara que sabe mexer. Então, basicamente, a proposta é, coloca o Diazo na frente, deixa todo mundo com a mesma interface, sem se preocupar com o que está ali atrás. Ok? Mais perguntas? Então, eu tenho dois recados para dar. Hoje, às três e alguma coisa, tem uma palestra que eu acho que vocês querem ver, que é o Collective Cover. É a ferramenta usada para edição de capas em vários sites de governo brasileiro, governo da Venezuela, vários sites de revista. A gente está fazendo um repeteco dessa palestra, porque a gente deu essa palestra no ano passado em Arnhem, na Plony Conference. A gente está fazendo a mesma palestra esse ano, um ano depois, para mostrar o que mudou. E o que é importante é, hoje a gente tem equipes de pessoas trabalhando com ele nos portais do governo e nos nossos clientes, e está funcionando super bem. E depois, às cinco e dez da tarde, tem uma palestra chamada V de Vinagre, que vai falar basicamente da experiência que a gente teve com o Collective, na verdade, com o Plony, no site da Carta Capital, na época dos protestos. Para quem lembra, o repórter que foi preso com o Vinagre, era da Carta Capital, foi super legal, a gente teve um almoço lá, reunião, está tudo bem, está tudo bem, os protestos estão cobrindo. A gente saiu de lá, chegou na Simples, o cara tinha sido preso, tinha vídeo, subiram no site, a audiência fez assim. Tuf! Foi só dez vezes mais do que um dia normal, isso no final da tarde, que é o horário que normalmente o site já está menor. E a gente estava assim, ai. O importante é, a gente vai falar dessa história, vai contar também, quem conhece o Telex Free aqui? Telex Free, alguém? Então, a gente vai falar do efeito Telex Free na Carta Capital, e nas nossas vidas, o Kleber conhece. Agradeçam ao Kleber por o site da Telex Free ser tão estável, ele treinou as pessoas lá para usar Varnish e NGNX. É interessante porque a carta tinha tido um Denial of Service com Wordpress, que é leve, meses antes, o site caiu, foi um negócio terrível. Quando veio os protestos, a audiência foi quatro ou cinco vezes maior do que o Denial of Service, número de acessos simultâneos, e a gente estava com menos máquina, porque, ah, não precisa, tal. A gente tinha até um botão de desespero para apertar, a gente não usou, e o site ficou de pé e está super bem até hoje. Então, assim, eu vendi dois peixes hoje, mais duas palestras, por favor apareçam. Foi um prazer, eu agradeço muito vocês estarem aqui na Plony Conference, na Python Brasil, aproveitem. E eu estou à disposição, o pessoal da Simples está à disposição, o pessoal da comunidade Plony, eles... Se você for falar com eles, eles vão te entender. É só ter um pouco de paciência. Ok? Mais alguma pergunta? Quer vender o peixe também, Francisco? Ah, o peixe deles é agora. Assistam a palestra deles, que é do Tsuru, não é? Ótima palestra. Gente, muito obrigado, vejo vocês.